Os idosos são hoje 14,5 milhões de pessoas, ou seja, 8,6% da população total do país. Idosos são aqueles que têm 60 anos ou mais. Muitos chegam a essa idade sem uma estrutura familiar, que possa lhe proporcionar uma velhice tranquila. Nesses casos, existem instituições que abrigam as pessoas, proporcionando-lhes um mínimo de conforto. Em Parnaíba, existe o abrigo São José, que acolhe esses senhores e senhoras, dando o suporte necessário para uma vida sossegada. Aqui, eles têm todo o atendimento necessário. Aqui, eles se sentem em casa, porque eles são bem assistidos, são bem tratados, bem cuidados. E é disso que eles precisam, né? De atenção, de carinho. As pessoas que cuidam cuidam muito bem e, quando não cuidam, não ficam aqui no abrigo, infelizmente. Nós temos idosos do Maranhão, temos idosos do Ceará, temos idosos até de toda parte. Hoje, o abrigo conta com 25 hóspedes idosos, que recebem atenção durante 24 horas. Para isso, a instituição disponibiliza 33 funcionários, entre profissionais de saúde, cuidadores e cozinheiros. E a rotina aqui, nunca é a mesma. Nesta reunião, que é realizada diariamente nos jardins do abrigo, é possível perceber algumas cenas curiosas. Como é o caso de Dona Matilde, de 87 anos, que não larga o seu fiel companheiro, o Galo Dudu. Outra que chama a atenção é Dona Joana, que, apesar da aparência frágil de seus 87 anos, ainda tem lucidez para cantarolar alguns hinos. Um dos hóspedes mais antigos, seu Barroso, fala do prazer que é ser morador do abrigo. Eu fui curido aqui, no abrigo, até agora, mudou de um e entrou a coordenadora, que é uma mãe para nós. Apesar da aparência jovial, ele já está além dos 60. Há três meses morando no abrigo, seu Francisco afirma que ser idoso é obter uma dádiva de Deus. É muito gratificante para mim, cheio de problemas de saúde, também financeiro, me ver com a cobertura que hoje eu tenho aqui no abrigo São José. Para mim, é um privilégio de Deus. Seu Isaías elogia a atenção que recebe dos funcionários e vai além quando diz que local melhor não existe. O abrigo é o melhor lugar do mundo. Estou aqui num paraíso, para mim é um paraíso. Tudo tratam bem, nos custos cuidadosos. O senhor acredita que no Brasil o idoso é tratado com respeito do que ele deveria ter? Agora está sendo, antes não. No governo passado. O que a gente sente? O idoso sente. É, mas apesar do número de servidores que prestam serviço para esses idosos, é preciso se desdobrar 24 horas para oferecer dignidade, conforto e bem-estar. Chama a atenção o consumo diário. Para alimentá-los, são consumidos diariamente 6 quilos de arroz, 1 quilo de macarrão, 2 quilos de feijão, 2 quilos de açúcar, 1 quilo de farinha, 3 pacotes de café, além de 6 quilos de carne. Francisca, responsável pelo preparo desses alimentos, afirma ser uma tarefa cansativa, mas garante que é gratificante. Para mim é um prazer estar acompanhando eles, o dia a dia dele, apesar de estar 4 anos que eu estou aqui, eu me sinto muito nova, né? Porque pelo tempo que está aqui a casa, existe, pelo tempo que existe eles aqui, eu me sinto nova e me sinto muito bem, muito bem com os juros, aprendendo cada dia mais com eles, né? O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da expectativa de vida, devido ao avanço no campo da saúde e a redução da taxa de natalidade. Prova disso é a participação dos idosos com 75 anos ou mais no total da população. Em 1991, eles eram 2,4 milhões ou 1,6% da população brasileira. Já em 2000, esse número passou a ser 3,6 milhões ou 2,1% da população brasileira.